É uma emoção muito grande, né? Eu fiquei pesquisei antes de vir pra cá, né? Fiquei sabendo que tinha uma história muito longa já e agora que tá reconstruindo de novo espero ser feliz aqui com a camiseta do Flamengo Como que você chegou ao Esporte Clube Flamengo? Então, através do do professor, né? Ele acabou vendo o meu vídeo, se interessou e entrei em contato com meu irmão, e deu certo Vou falar em vídeo, quem é Matheus dentro de campo, é um atacante diário, um atacante de ponta, enfim, conta a tua história dentro de campo Então, eu sou um atacante diário, né? Pra quem vê a minha estatura, a bola parada eu ajudo bastante, quando preciso eu caio pros lados também, mas não é meu forte meu forte é ficar dentro da área mesmo, esperando aquela bola pra botar pra dentro Clube, onde você já passou? Atualmente eu tava no Riga da Leitônia, do país perda-Rússia Joguei no Barueri, joguei no Marcelo Dias Rio Preto, União subi lá, né? Pra primeira divisão do Paranaense e agora eu tô aqui Jogar no Flamengo e buscar as competições a nível nacional que o Flamengo tanto está em busca Sim, sim, né? É importante isso, né? E também a visibilidade é muito boa, né? Desse campeonato, porque sabendo que tem várias equipes boas também E é isso aí, vamos em busca da vitória